Esse é um making of Lu, o que a gente tá fazendo aqui? A gente vai gravar a base da música, a promessa Essa música é sensacional A música que... Você tem noção de cara? Você não tem noção de que você não sabe o nome da música? É, eu só sei como Promessa o nome da música É Promessa? É Promessa o nome dela? Fala a Promessa de novo A Promessa A Promessa? É Promessa Vocês perceberam que ele tem a língua presa? É, muita bancada você fazer isso comigo, o senhor, caso não sabe isso Pode dizer pra gente qual que é o nome real dessa música? Filho da Promessa Filho da Promessa? Não deixa eu ser Promessa Você tá animada? Eu tô assim, buscando animação no espírito Tá lindo? Tá bom agora? Perfeito O Luciano tá inspirado Diz aí, Jorge Ele orou, cara Holy Ghost Ontem teve águas profundas Tem uma mão na cabeça do Lu Aleluia Mas cara, quando eu vi você na bateria, velho Eu falei Meu Deus O que você fez quando você me viu na bateria? Quando eu vi tu em cima da cadeira Eu fiquei Subi em cima da cadeira ontem Falei Deus, me levanta com o matão É, agora Vai Me levanta com o matão Prau Nós queremos dar os parabéns Recebe meu parabéns aí, tá? Você pensou, viu? A música vai ser simples Os vivos só sonham Sonho que é pão Pão dos que são pobres Dos que não tem nada Só vivem de sonhos Só sabem voar O que você tem que dizer sobre promissões? Eu vivo na promissão Eu vivo na promissão Acabou o ano mais, né? Você é nota? Senta aí, Flavinho Aonde é a diferença? ��자 Contada Má Má A 지 F A Sit S F F F F